Eu acho que as maiores dificuldades desta comunidade dita popular, de certa forma, têm a ver um bocado com, como disse, com as ferramentas, de certa forma, para virem para cá. Ou seja, as pessoas, de facto, têm uma dificuldade muito grande com a língua, portanto, algumas pessoas veem ou engano, julgam que têm isto tudo à espera deles e depois acabam por chegar e veem-se em situações difíceis, como, por exemplo, não têm dinheiro ou não se organizaram para os tempos iniciais. A participação dos miúdos como tradutores informais do agregado familiar é um fenómeno bastante recorrente e banal, de certa forma, aqui. Se calhar um bocado a preguicite aguda dos pais dizer que já são velhos demais para aprenderem e não assumirem o facto de que têm que aprender, que não é o fim do mundo. E, de facto, aqui em Lama está esta exagerada incidência por uma vida só enclausurada, onde a esposa é portuguesa, os amigos são portugueses, o espaço comercial é português. A televisão é portuguesa, ou seja, eu acho que quem vem para a Inglaterra tem que, pelo menos, tentar aprender a gostar de chá, ir ao seu próprio local, ter amigos britânicos, ler e ter acesso e seguir a vida da sociedade. Há problemas que afetam mais os estudantes, os nossos jovens, por exemplo, a sobrelotação das casas, a violência doméstica, o facto de, às vezes, estarem em escolas mais problemáticas, a integração quando vêm, portanto, já com 6, 7 ou 10 anos, portanto, para as escolas britânicas têm que também aprender a língua de início. Esses são grandes problemas. Um dos maiores problemas, na minha opinião, da comunidade portuguesa é a falta de participação. Eu dou-lhe um excelente exemplo. Há muitas mães solteiras, pronto, que levam os miúdos à escola e vão ao café português. Mas vê-se o potencial que estas pessoas podiam, nestas horas de manhã, ir fazer algum bocadinho voluntariado. Portanto, interessarem-se e participarem. E há uma grande falta deste espírito ou destes hábitos, de certa forma. Vê-se muito, por exemplo, em eventos culturais ou iniciativas que se façam que há dificuldade em trazer a população. Eu tento incitar que as pessoas utilizem os serviços já existentes e para todos. Portanto, a Câmara quase que não tem serviços só para os portugueses. A Câmara apoia o projeto do Centro Comunitário Português, para prestar algum apoio direto à comunidade, mas tem um miriado de serviços, como, por exemplo, as bibliotecas, os parques, os leisure centers, as escolas do Bórum, e que são abertos a toda a população. Então, vamos lá.